Foi em Manchester, New Hampshire, que os aspirantes a candidatos democratas às presidenciais dos Estados Unidos em 2016 se encontraram para o terceiro debate transmitido pela rede de televisão ABC. Clinton, Sanders e O'Malley lançaram duras críticas às declarações do aspirante republicano Donald Trump dos últimos tempos que definiram como superficiais e incendiárias. Preocupo-me com a retórica dos republicanos, especialmente com a de Donald Trump, pois penso que diz aos muçulmanos dos Estados Unidos e do mundo que existe um choque de civilizações pelo qual o Ocidente é responsável, assim como uma guerra contra o Islão, o que contribui para a radicalização das pessoas. O candidato independente, Bernie Sanders, aproveitou o debate para pedir desculpas a Clinton, depois de um membro da sua equipa ter acedido de forma abusiva a dados pessoais de possíveis eleitores da candidata em todo o país. Peço desculpas à Hillary Clinton e espero que possamos realizar juntos uma investigação independente. Peço também desculpas aos que me apoiam, pois não acredito neste tipo de campanha. Se sair de mais alguém com responsabilidades pelo que se passou, será também despedido. O discurso mais radical foi o do ex-governador do estado de Maryland, Martin O'Malley, que acusou os poderes instituídos de pouco terem feito para mudar a legislação relativa ao uso e porte de armas no país. Os vídeos do Daesh enviam mensagens a quem queira cometer atentados sobre como é fácil comprar armas nos Estados Unidos, e isso deve-se à política pouco clara levada a cabo pelos meus colegas em Washington nos últimos 40 anos. Os debates das primárias dos dois grandes partidos do sistema político-partidário norte-americano, o Partido Democrata e o Partido Republicano, fazem parte de uma longa corrida até à Casa Branca, a ter lugar no início do mês de novembro de 2016. Música